É verdade que a vaidosa já enfrentou um protesto de moradores? Esse é o tema de hoje das curiosidades que você tem sobre a vaidosa. Vamos lá? É verdade sim, galera. A vaidosa já enfrentou um protesto de moradores. Mas ela não era o alvo do protesto, hein? Explico. Em 2014, a Compesa teve a brilhante ideia de fazer um racionamento de água em pleno período de carnaval. Já pensou? Fato esse que motivou os moradores da Rua do Bom Sucesso a fazer um protesto, fechando a rua com galhos de árvores, de madeira, pneus e lata d'água. Isso aconteceu exatamente aqui, nesse exato ponto, em frente à sede do Homem da Meia-Noite. Exatamente no momento em que a vaidosa ia passando. Aí foi preciso muita habilidade para negociar com os líderes do movimento e assim realizar a passagem do bloco. Mas no final tudo ficou muito engraçado porque tiramos fotos com as lideranças, tocamos frevo e entre mortos e feridos sobreviveram todos. Só espero que a Compesa não tenha novamente essa brilhante ideia de realizar racionamento em pleno período de carnaval. Por hoje é só, mas durante a semana tem mais.